Quero agradecer a todos os poetas que homenagearam o meu Paraná Percorrendo o estado eu fui conhecer Algumas cidades eu fui visitar Lá no litoral fui a Guaratuba, Morrício, Antonina e Paranaguá No norte do estado fui a Maringá, a grande Londrina eu fui visitar O norte pioneiro fui a Cambará Linda Santa Antônio que é da protina De Jacarezinho também andirá Cornélio, Procópio, Santa Mariana Fui a Bandeirantes e Tamaracá E a Ribeirão que é do Pinhal E Ribeirão claro para batear Fui a Tomazina e Bensas do Brás E Siqueira campo fui até Tarló E De Otigueira para Catiguar Em Baiti, Castré, Piraí, Telemaco, Borba, Reserveira, Tito Desde a Guaraíba, Guarapuá, Ticampo, Mourão, Amandaguari E Apucarana, Astorga, Holândia, Iba, Iborã, Cambé e Açaí E De Marialba também Cianórdio E De Prudento, Avisar, Aputi Também Ponta Grossa e Altiva G Valém Arafogas, Paranavaí Diamante do Norte, Fui a Sarandí E De Dois Vizinho, Alto, Piquiri E De Videaneira, São João do Ivaí Falou em Beltrão, Palmeiras, Barracão De Nova Londrina, Também Palotina E De Pai Sandu, Amandaguaçu E De Laranjeira, Fui a Piabiru União da Vitória, Esquerda do Iguaçu Fui a Pato Branco e Foz do Iguaçu Toledo e Guaíra, Também Céu Azul E De Cascavela, São Mateu do Sul Teu Moarama, Aporecatu Também Terra Rica e Guarani Azul Querência do Norte, Jandaia do Sul O meu Paraná, seu povo é gentil Linda Curitiba tem encantos mil Cidade modelo do meu Brasil Legenda Adriana Zanotto